Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui Galera, nesse vídeo de hoje É dia de faxina Num vídeo recente aqui do canal A quem acompanha todo dia aqui o canal Sabe que eu fiz a troca do meu processador Eu comprei um Ryzen 7 de um inscrito Aquele que a gente tinha arrumado os pinos E desentortado, e na hora que eu fui abrir O meu PC pra trocar o processador, pra gente fazer Uns testes comparativos e pra gente ver O ganho de performance que eu tive e etc Eu vi o quanto o meu PC tava triste Pra limpar, não faz muito tempo atrás Que eu tinha feito uma limpeza preventiva Uma limpeza da minha GPU, pra ela trabalhar melhor Trabalhar mais fria, etc, troquei a pasta térmica Aquele servicinho bonitinho pra deixar nos trinks Só que eu não tinha feito esse trabalho Geral no PC E galera, quando eu abri o gabinete e comecei A dar uma olhada nos cantos, eu vi que o bicho Tá feio demais, e não tem, olha Tá na hora realmente de dar uma limpada no negócio Porque tá muito feio, então é justamente Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer a limpeza Desse computador, do meu PC aqui que eu utilizo E resolvi compartilhar com vocês O passo a passo que eu vou fazer aqui pra fazer a limpeza Dos fãs, que é o mais chatinho de limpar O que eu utilizo aqui, quais materiais que eu uso Pra fazer a limpeza da placa, etc E é isso aí Se gostar, tu já sabe, deixa o like Se inscreve no canal, se junta a comunidade Amidão Informática E bora pra faxina Ó, arregaçar as mangas aqui E vamos lá Aí galera Pra mim mostrar a situação atual pra vocês Olha só a doideira que tá isso aqui Eu tava usando esse watercooler aqui 360mm da Rising Mode Esse aqui é o Frost Tava fazendo os testes comparativos de temperatura e tal, tá? Mas eu vou botar de volta aqui O colorbox padrão mesmo da AMD, tá? Esse aqui que tem um núcleo de cobre Ele que veio junto com o Rising 7 2700 Que era o processador que eu utilizava antes Agora ele tá com o Rising 7 3700X, tá? Mas mais pra frente também a gente vai ver Que eu vou fazer algumas mudanças aqui no PC Só que o gabinete aqui Eu acho que eu vou acabar trocando ele por um outro Que a gente vai ver no canal também mais pra frente E ele tá muito sujo Os detalhes aqui, os cantinhos aqui Tá uma tristeza E, bem Eu vou tirar tudo aqui do lugar Vou passar pra essa outra mesa aqui Pra me mostrar pra vocês Como tá feia essa pegada aí Olha aí galera Pra começar a vista Olha aí de longe aqui como é que tá Olha isso aqui Olha aqui Olha aqui Me... Podre Tá podre Vou botar uma luz aqui Pra lembrar as vistas Olha aqui os fãs frontal aqui Olha o estado do fã Olha poeirão véi Esses fãs aqui galera Eles puxam muita poeira pra dentro do gabinete E isso que o gabinete em si Ele é mais lacradão na frente Ele tem entrada de ar aqui na lateral Mesmo assim Poeira é violenta Aqui a gente tem o exaustor Dá pra ver no fã aqui né Olha como é que fica de poeira ali Putz grila O de cima é o que tá menos Menos pior É, mas tá ruimzão ainda também Olha lá A placa mãe em si não tá tão feia mesmo A placa de vídeo eu já tinha feito há pouco tempo atrás Então ela... Eu não vou me preocupar com ela aqui dessa vez O pior é o gabinete mesmo aqui Olha só embaixo aqui Poeirão brabo aqui no vinco aqui Nossa meu Que vergonha hein Nossa hein E esse vão aqui ó Tem até bicho morto aqui dentro Nossa meu É tudo legal né Olha ali ó Lá no fundo Não sei se vai dar pra ver Olha lá ó Olha lá ó Tem até aranha morando aqui já cara Não, não, não Tá feia a pegada né Vocês concordam? Que exemplo é esse Miguel? Que exemplo é esse cara? Olha a parte de trás agora Com os cabos aqui ó Aqui na fonte Triste Olha aqui atrás aqui ó Olha a tristeza aqui ó Nossa Realmente tá Tá um cenário pós apocalíptico Esse PC aqui Então vocês já viram aí Qual que é a nossa situação no momento Vamos começar então agora com o serviço De desmontar tudo isso aí Tirar todos os componentes primeiro Separar todos eles Pra pegar só o gabinete em si Aí depois a gente tira os fãs e tal E começa a limpeza mais pesada E depois a gente vai pegando nos detalhes Vamos lá E aí Tchau, tchau. E aí galera, até então, olha ali desmontadão, só gabinete, só gabinete e os fãs. Opa, opa, foi mal aí, desculpa aí. Cinco fãs que a gente tem aqui, já vieram junto com o gabinete. E claro, os cabos do painel frontal, aqui também tem a plaquinha de controle, o hub centralizador da alimentação dos fãs. Aqui a parte da frente, com o vidro, dá pra ver a poeira ali no vidro. O vidro tem como a gente pegar aqui e desparafusar ele também, pra soltar aqui e fazer a limpeza melhorzinha nele. Agora vem a parte chata, o que eu mais acho chato. Com certeza todo mundo deve achar esse é o mais chato, que são os fãs em si, né? Tem um monte de haste aqui, tudo isso aqui cheio de poeira. E depois no final tem que passar o pano de uma em uma, né? Esse aqui é o mais chatinho de fazer. Por sorte, eu tenho aqui compressor de ar. Então eu já consigo pegar, só com jato de ar, limpar muita coisa. E claro que eu vou levar esse aqui lá pra fora, pra não deixar essa poeira toda aqui dentro também, né? Tchau, tchau, tchau. Agora sim, galera. Agora mesmo tá rapado de verdade. Sem os fãs, pra ficar mais fácil. Todos eles aqui e a capa de cima aqui do gabinete, né? Também tirei fora. Não cheguei a mostrar aqui a placa mãe pra vocês. Não tá tão feia, viu? Não tá tão feia. Esse lá meio que assim, ó, ali no VRM aqui. Tá um pouquinho mais suja. No dissipador aqui tem uma poeira a mais, né? Mas isso aqui é facilzinho com o pincel mesmo. A gente passa geralzão aqui e fica novo. O que tá mais feio aqui mesmo é o gabinete como um todo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, olha só. A gente já teve uma melhora muito positiva aqui, ó. Principalmente nos vincos aqui. Já ficou tudo muito mais limpo. Ó, onde é que tinha os bichos mortos aqui, ó. Limpinho, limpinho. Bonitão. Eu só tenho que fazer o acabamento agora com um pano mesmo, tá? Um paninho qualquer. Ó, olha só a marca do dedo que eu tinha feito antes. Tá vendo que tirou um nível da poeira, mas não tirou o grosso, assim, o total ainda, né? Porque ela gruda. Gera um certo atrito ali que o vento sozinho não consegue tirar. Por exemplo, aqui, vamos ver nos fãs aqui também, ó. O fã melhorou demais, tá louco? Tá quase novo, tá quase novo. Mas ainda assim tem um nível de poeira mais baixo que eu consigo ver. Ó, talvez no vídeo pra vocês não seja tão visível assim. Por exemplo aqui, ó. Acho que aqui vai dar... Ó, tá vendo ali? Ó, aqui não saiu fora tudo, ó. Então, com o pincel agora, eu uso esse aqui, ó. Esse mais fininho aqui que eu venho até nos vincos aqui. Eu vou passando nos cantos. E essas posições aqui também, ó. Onde é que fica o fã? Não chegou a sair tudo aqui, ó. No vazado aqui, fica um pouco de poeira mais acumulada. Então, com o pano e com o pincel, eu vou repassar tudo agora. Pra tirar de vez esse resto aí da sujeira. Olha aqui, ó. Como perdido aqui. Vamos lá. Então, galera. Tá feita a limpeza geral. Terminei dando as pinceladas aqui com o pano também. E agora é só partir pra remontagem. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.